Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e você é bem-vindo a esse vídeo. Dessa vez vou estar falando se a bateria Galaxy M12 é boa ou não é. Então bora para o vídeo né. Então gente, ela não é boa, é ótima. Então gente, como vocês podem ver aqui, a última vez que eu já pedi o celular, foi a 4 horas e 35 minutos atrás. E desde então eu estou usando um aparelho a praticamente duas horas de prazo, uma hora em cima de 4 minutos. Duas horas, vamos arredondar isso. E a bateria, como vocês podem ver aqui em cima, está em 85%. Ou seja, isso é muito bom. A bateria de aparelho aqui é de 5.000 mAh e ela aguenta um dia todo de uso. Um dia de uso moderado barra intenso. Agora se você for aquela pessoa que usa menos o celular, só um pouquinho de redes sociais, no uso o dia todo, então com certeza vai durar dois dias essa bateria aqui para você. Como vocês podem ver, meu uso também está sendo bem forte né. Em jogos, Call of Duty, PUBG, Asphalt 9, Google, Grifire Martins, Grifire né. Eu joguei muito jogo porque estou fazendo alguns vídeos para vocês né. E como vocês podem ver, mesmo utilizando muito o aparelho, a bateria caiu bem pouco né. Então, é isso gente. A bateria do aparelho é muito boa sim. Então, se você gostou do vídeo, se eu te ajudei, deixe o gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os vídeos. Obrigado a todos vocês, vocês todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.